De Garou um Punch Man um monstro Eu estou no modo Togashi deitado Porque a minha coluna está completamente ferrada Eu estou em recuperação Mas tenho que fazer live pra vocês Então bora lá Escutar, eu gosto muito do Okabe Tem músicas que tem estilo bem agressiva E a do Zaraki por exemplo Eu acho que é uma das minhas preferidas de todos os tempos Vamos ver se a do Garou vai entrar na minha lista de preferidas também Bora lá O som está bom né É legal que aqui Eu não posso nem balançar a cabeça Eu estou todo travado Eu vou ter que ficar assim Não dá pra fazer mais nada É meio que Música Pra brigar né Música pra brigar Então já combinou muito com o personagem E é o tipo de música que eu acho bem interessante São joelhos no carão no chão E agora parece que está aí pronto Pelo visto não entendeu o que sou Só um te garanto que o que verão é o mano Aqui esta de joelhos Que lindo você é o primeiro Não queria usar essa Pois me lembra o velhote Pelo visto não tem jeito Vou ter que usar assim mesmo Até porque eu quero ver O quanto você se diz é forte Sou com o bem da dona cara Você é tão fraco que piada Me fala quem é o próximo Que quer levar porrada Metal band não dá muro Mas já vai voltar pra casa Você sempre salva os outros Mas nem fala quem é de saúde Exatamente não é ninguém Mas o caralho que torna a moça Isso não vai acabar bem Depois de eliminar Você teria matado mais de cem Eu descobri que eu gosto De uns fãs Uns fãs bem agressivos Então esse estilo aqui Me agrada pra caramba Porque Sei lá Algumas músicas apareciam Nos shorts do youtube Fazendo aqueles tipo Personagem um contra o outro Tipo hacks Battle IQ Velocidade Sei que Força E aí tem alguns edits Que são melhores do que deveriam E tem umas músicas também Melhores do que deveriam Sabe Então eu escutei algumas Eu fui atrás de alguma lista De músicas E várias delas Eu curti pra caramba Algumas são remix Uma delas é o remix Do Quem eu filmo My Heart Lá do Bring Me The Horizon Achei bem interessante Esse outro estilo Porque eu gosto muito De música agressiva Então Tô curtindo essa aqui também Eu gosto quando tem Uma guitarra Eu sou do rock Também Então quando tem uma guitarrinha Melhor ainda mais Essa aqui vai ser só eletrônica Pelo jeito É bom também pra malhar né Esse tipo de música Você entra na vaiz Vira um monstro junto lá E já vai pegando os pesos Tem que tomar cuidado Pra não só estourar a coluna Que nem eu né Ainda mais que você tem Hernia de disco Que nem eu Então narrador Para de ser burro Eu mostro Eu mostro Eu mostro Eu mostro Eu mostro Eu mostro É que eu não tenho lados E sua que me define O problema de vocês É comigo Não com o garoto Vocês mexeram Com a criança E de vocês Eu tenho no Até romper O meu limitador Olha minha faz Ela desumanizou A nova faz Se intensificou Eu deixei meu lado humano Agora sou um monstro Caral Eu vou te apiar moleque Você jegue ser forte Senão vou continuar Eu pisando Você não me confunda Com um grande Eu gosto da forma que o Okabe faz... Nem eu resumo da história, mas ele está contando basicamente o que aconteceu Só que de uma forma mais abstrata, uma coisa que me agrada muito E ele vai mudando a forma que ele vai contando, dependendo do momento A voz, o ritmo, a entonação Até o instrumental acompanhando que vai se modificando dependendo da situação Isso eu acho que dá um valor até temático na hora de você contar os acontecimentos Porque você cria o clima para o acontecimento que está aparecendo em tela Só de mim para o tracão, só uma pessoa não funciona, o diabo a gente não funciona Eu cheguei com sátu, não funciona, não funciona, não funciona Não me entendo nada, faz hora, me fala quem é esse cara Se é lutada e segurada, é claro que não for me arrasa Não me vi emperdi tão facilmente assim Eu sonho que um dia te vi, não só acabou Ouço sua voz, eu corro dentro de mim Poder de um deus e julgar um cósmico Agora eu sinto com sua negra lá Vou repetir, quero que eu lute com o puc Já que se nega em todos os ocultos, vamos do zero Tire a vida do seu aluno, já que você se nega tanta luta Não sei se eu te avisei, mas seus copens vão copiar Sou sério, sou parceiro, copio seus sérios Tão dando entre poder, quero ver você desviar Se o planeta se acabar, vejo o poder quase me corre Enfimida ao meu monstro, ganha de frente a Karol Hoje o monstro me torna, e o limite se quebrar A imensidão foi o que alcancei, só o lado mal que vai restar Pra galera que manja de powerscaling O vilão da primeira temporada Eu esqueci o nome Ele era no nível cósmico também, né? O Garou superou ele, porque quando você vai ver, né? No powerscaling que a galera faz Realmente o Boros, né? O Boros era um destruidor absurdo Foi a maior parada que o Saitama enfrentou Durante boa parte da história Aí, mas o Garou aqui parece que tá Pelo menos eu não li a história Mas visualmente e tematicamente Parece que tá equivalente ou até superior, né? Eu tenho que ler uma parte de mim Leia a versão do One porque o Yusuke cagou essa parte O que aconteceu? Ficou ruim no mangá de One Punch Man? Na versão do Murata? Ó, gostei muito da música Do Garou Achei que pegou bem o estilo dele Eu acho legal quando a música Porque assim, é legal todos os tipos de música Mas quando você consegue uma música Que realmente combina com o personagem Com o estilo dele Dá um extra, sabe? Mas obviamente não é uma regra, né? Você pode fazer a música de um personagem E pela parte mais triste E pela parte mais animada Enfim, tem várias perspectivas, né? Mas quando você encontra uma música Que você fala, tipo, tá, essa é a música do personagem É quase como se ele estivesse cantando Eu acho isso legal também Essas variações Eu acho que é uma música do personagem